Discurso Direto, crónica de opinião, de segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões, antes dos noticiários regionais. Discurso Direto, opinião que conta. Hoje, edição com André Matias. Ao longo do tempo e das crónicas que vamos relatando neste espaço e neste fórum, fomos, as mais das vezes, dos que mais elencaram as necessidades das termas de São Pedro do Sul, as necessidades que a sua administração por parte da Terma Listur teria e os desafios que seriam os do futuro, tendo em conta um desenvolvimento sustentável das termas de São Pedro do Sul, para que no futuro não ficássemos reféns ou, sobretudo, dedicados ao termalismo sénior e ao termalismo ligado a uma ideia de utentes que necessitam de algum tipo de tratamento. É um conceito errado do termalismo, é um conceito que, ao longo da história, não se coaduna com aquilo que o termalismo era nos primórdios da nossa história, onde se desenvolveram espaços lúdicos, de convívio, de animação e, sobretudo, que envolviam jovens. É por isso que não somos, nem o Conselho deve ser, alheio a uma partilha nas redes sociais por parte do Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, em que se pode, nesse vídeo, constatar uma onda de surf e um surfista, a surfar a onda que parece, e ao que tudo indica, como será de prever, uma onda artificial. Nessa mesma publicação na rede social, o Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, dá uma legenda que muito diz sobre a ideia do município para as termas e para o nosso Conselho, diz o Presidente da Câmara que, se houver fundos comunitários, é aquilo que se pretende fazer em São Pedro do Sul. Ora, defensores, acérrimos de que as termas merecem e têm de ter uma componente lúdica, e já o dizemos aqui neste mesmo espaço e noutros, há vários anos, é com muito agrado que vemos esta notícia e que esperamos, com confiança, que os fundos disponíveis da Câmara Municipal e, eventualmente, as ajudas comunitárias ao abrigo do Portugal 2020 ou outro, possam dar a São Pedro do Sul e às termas em concreto, esta componente lúdica, através desta piscina de ondas artificiais ou outro tipo de ondas que possam ser criadas por forma a que as termas deixem de ter esta conotação com um termalismo sénior ligado exclusivamente a tratamentos. É preciso atrair jovens e é, sobretudo, preciso atrair uma componente diferente de turismo. Por outra banda, não podemos deixar de comentar as últimas notícias, mais uma vez, relativamente à perseguição que o Presidente da Câmara do nosso Conselho e, por inerência, o seu Executivo Camarário, faz aos funcionários do município, nas palavras do professor Adriano Azevedo, a quando da última reunião pública de Câmara. Acontece, porém, que não é a primeira vez que estas acusações são dirigidas ao Executivo Camarário. Não é também a primeira vez que o Executivo fez a sua defesa, ao contrário do que aconteceu desta feita, revertendo a acusação e recordando os tempos idos da governação social-democrata. Todavia, uma análise fria e desprendida da situação leva-nos a concluir por dois pontos que não são coincidentes. O primeiro é o de que, existindo uma perseguição e este intuito persecutório por parte do Executivo Camarário a alguns funcionários da Câmara Municipal, e tendo o professor Adriano Azevedo conhecimento dos atos em causa, deve, obviamente, denunciá-los e torná-los imediatamente públicos. Devem as pessoas em questão defender-se, porque um Estado democrático é isso mesmo. Acontece que, à data, isso ainda não aconteceu. E, portanto, é completamente de condenar o levantamento da suspeição de atos e de perseguições sem as elencar, sem as enumerar e sem as referir. No caso, em concreto, o professor Adriano Azevedo refere-se ao caso do engenheiro Lopes Ribeiro, que, após uma comunicação escrita da Câmara Municipal aos serviços onde trabalha, pertencentes ao Ministério da Agricultura, foi alvo de um processo disciplinar. Acontece que essa comunicação feita por parte da Câmara Municipal foi uma comunicação questionando os serviços e dando a melhor nota do que havia já sido dito publicamente por aquele em reunião da Assembleia Municipal. Foram, portanto, factos públicos ao alcance de qualquer serviço ou entidade e, portanto, completamente disponíveis a qualquer cidadão e transcritos em ata. Não se percebe, pois, o assacar de responsabilidades e culpas ao município que apenas questionou os serviços. Vá-se lá saber se é este o único caso de perseguição por parte do Executivo Camarário. Mas, se o for, ainda bem, porque é sinal que muito se melhorou com o passar dos anos, dadas as últimas queixas sobre esta matéria à coisa de um ano e meio atrás. Boa semana! Discurso Direto Opinião que conta